E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Sobrinho e estou aqui para fazer mais um vídeo sobre os últimos equipamentos que eu comprei. É a continuação do vídeo do secador, que eu comprei o secador e a prancha da Alice Xtreme. E hoje eu vou falar um pouco sobre a prancha. O que eu achei da prancha, galera? Estou usando ela há alguns dias e quem tiver na dúvida aí se é uma boa prancha, se vale a pena comprar para trabalhar no salão ou até no dia a dia em casa, vale a pena, pode investir nela. Por que eu falo comprar para usar no dia a dia em casa? Porque muita gente pergunta se por ela aquecer muito, se não vai danificar os cabelos, essas coisas. Mas não, galera. Ela tem 5 níveis de temperatura. Ela começa em 150 graus, o mínimo. Aí vem 170, 190, 210 e 250. Então, para você usar no dia a dia em casa, você pode colocar em 190 graus, 170, que é boa para você usar no dia a dia, entendeu? Você não precisa colocar no grau máximo para poder fazer uma chapinha comum do dia a dia. Então, para você fazer processos químicos, ela é perfeita. Dificilmente eu vou usar do 250 graus para fazer processo químico, porque o cabelo tem que estar saudável, tem que ser um cabelo resistente para você aguentar essa temperatura, senão você acaba queimando o cabelo. É um dos pontos positivos dela que eu gosto bastante, é o fio, que é 3 metros. E ela também tem uma pegada muito boa, e o deslizar dela também é muito bom. E também, galera, para fazer cacho, modelar o cabelo, tipo, você está fazendo aí uma escova do dia a dia e você quer as pontas modeladas, não vou ligar bem, beleza? Eu sempre uso a prancha, todas as pranchas que eu tenho aqui dá para você fazer cacho. Mas essa é incrível, eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês verem. Os cachos dela é perfeitos. E é isso aí, galera, eu vou fazer um cabelo cacheado. Uma parte do cabelo já está com a escova, que eu fiz o vídeo da escova, e a outra parte agora eu vou passar a prancha para vocês verem. É muito rápido, se você for pegar um cabelo para você fazer uma escova progressiva, você vai economizar tempo mesmo. Ela é igual a NQ480 que eu tenho aqui, depois eu vou fazer até um vídeo comparando as duas pranchas, entendeu? E é isso aí, vamos agora para o cabelo. Deixa eu só mostrar aqui um pouco uma prancha de perto para vocês verem, que é uma prancha muito bonita. E é isso aí, agora eu vou mostrar aqui o cabelo para vocês. Galera, está aqui o cabelo molhado ainda, que um lado eu fiz escova, no outro eu vou fazer a chapinha. Eu vou secar ele aqui rapidinho e depois eu coloco a chapinha para esquentar, eu mostro o grau que eu vou passar para vocês verem. Sequei aqui o cabelo e coloquei aqui a prancha para esquentar. Coloquei 410 graus Fahrenheit, que é igual a 210 graus Celsius. E o 480 você só vai usar em procedimentos químicos, e se o cabelo estiver saudável para aguentar, entendeu? É um cabelo fragilizado, nunca na vida usa a temperatura máxima. E agora eu vou dividir aqui ele e vou mostrar eu passando a prancha para vocês verem. Então galera, já dividi aqui. Vou pegar essa mecha aqui toda, é uma mecha grossa, só que a prancha é larga, então ela pega de boa e vou mostrar para vocês. Tipo, quantas passadas estão boas para alisar. Olha, uma passada ficou perfeito. A prancha é top demais. Passar mais uma aqui. Já era. Olha o brilho galera. Vou passar aqui mais um pouco, depois eu trago mais para perto para vocês verem. Então galera, tipo com uma prancha dessa, você vai economizar muito tempo para fazer uma progressiva, ou então até um cabelo normal. Uma passada, duas passadas. Incrível, ó. Isso que eu estou usando, tipo, no grau menos, que eu falei para vocês, mas, tipo, dá para você usar aqui no 375, que é igual a 190 graus. É o ideal para um cabelo, tipo, do dia a dia. Mas aqui, para ser mais rapidinho, eu estou usando no 210. O cabelo também está saudável. O cabelo também está saudável. E é isso aí, agora eu vou começar a passar aqui o vídeo rápido. Olha só para vocês verem aqui o brilho do cabelo. Então, eu vou passar aqui o vídeo rápido agora. No final eu mostro para vocês o cabelo todo completo. Esse aqui é o resultado. Parece que fez uma progressiva no cabelo. Isso que eu nem passei um aninho ainda para baixar esse frizz. Está muito bom o cabelo. Fica perfeito. E agora eu vou jogar aqui a parte do secador. Claro que não vai ficar a mesma coisa, né? Porque as pontinhas da chapinha ficam muito mais da hora. Mas só para vocês verem mesmo o resultado dos dois aí, ó. Galera, perfeita essa prancha aí. Eu indico para qualquer pessoa que quiser comprar. Eu não estou ganhando nenhum real para ficar, tipo, postando vídeo das marcas, nem nada. É só os produtos mesmo que eu gosto. Então, é isso aí. Eu indico muito essa prancha lisa aí. E o secador também. Ela é a AMQ Pro 480, tipo, é uma rivalidade. Porque as duas são as melhores atualmente. Na minha opinião, que eu já usei. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.